Mano, ele toma, ele come um pão e um café ouvindo xamã, velho, caralho, eita que pariu, gostaram dessa, foi boa né, foi, foi, eu sei que foi, que, caralho, vocês viram isso, viado, que que foi isso, meu amigo, que que é isso, que que foi isso, viado, Amigo,